O que é isso? É o passe da temporada, galera, a temporada 15 do Last Day saiu agora, tá? Vai dar pra você tá comprando o passe muito rápido, cara, muito rápido mesmo. Eu tô impressionado com o método que eu vou mostrar pra vocês aqui, é muito simples, tá? Então, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Galera, é o seguinte, mano, esses aplicativos que eu vou mostrar pra vocês aqui, geral utiliza, tá? Tem pessoas que realmente não gostam, eu entendo o motivo, né, de ficar recebendo aí o código e tudo mais. É um pouquinho chato, mas é porque funciona e eu vou explicar certinho pra vocês como que é, como que faz pra você poder tá ganhando só de você baixar esses aplicativos aí e utilizar do método que eu vou tá mostrando pra vocês, se vale a pena ou não, vou tá explicando certinho, tá? Você vai entender muito bem e você vai falar, caramba, faz sentido, beleza? Então, acompanha o vídeo até o final pra você não ficar com nenhuma dúvida e se caso ficou alguma dúvida, não tem problema, deixa nos comentários aí que eu vou responder, beleza? Então, é o seguinte, galera, primeiro aplicativo aí que eu vou falar pra vocês, é... É Kawaii, eu acho que é assim que fala, eu acho que é assim que fala, beleza? É muito bom, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, agora eu vou entrar na minha conta do Kawaii, ó, pode ver, esse aqui é o meu saldo, eu tô com um pouquinho, mas pode ver que eu já tenho dinheiro pra comprar o passe aqui com 10 levels, tá? Então, não é mentira, funciona e eu vou explicar pra vocês aqui como que é, tá? Primeiro, quando você cria a sua conta aqui, você tem que ter, é... tem que ser maior de 18 anos, né? Vai pedir sua data de nascimento, eu fiquei até meio assim, pedindo a data, tal, mas eu entendi realmente o motivo porque tem uma conta aqui, tá, galera? Aí, como que faz pra você tá ganhando esse dinheiro aqui? Aqui na descrição do vídeo vai ter o link, tá, do download pra você poder tá fazendo o download desse aplicativo através da Play Store e o meu código pra você poder utilizar, tá, galera? Esse código vai tá me ajudando muito, tá, eu poder tá comprando aqui o computador, né, que eu ganho um certo valor e já vou mostrar pra vocês também, e vocês ganham também um certo valor. E como que vocês vão fazer aí pra ganhar dinheiro no... Eu vou ganhar dinheiro também do jeito que eu tô ganhando aqui, eu vou explicar pra vocês, tá? Esse aqui é o meu código, tá, ó, quando vocês forem utilizar aí, fazer o download, só copiar, colocar e eu vou tá ganhando até 8 reais, tá, ó, o código ali você ganha 400 gold e tá tendo uma promoção aí, aproveita, tá, galera, que você tá ganhando pontos a mais, dinheiro a mais, tá? Vou mostrar aqui, recompensa diária, toda manhã você ganha uma recompensa diária, tá? Eu logo todo dia aqui, tá? Se você quiser gravar vídeos também, tem... você ganha aqui uma premiação, tá? E assistir a outros vídeos aqui no aplicativo, você vai assistindo e você vai ganhando esses golds aqui, pode ver que eu tô com 4 mil, se eu não me engano, a cada mil desse aqui é um centavo, alguma coisa assim, mas o que mais interessa aqui, ó, o bônus especial por tempo limitado, ó, convide um amigo agora e ganha até 60 reais. Pode ver que eu tô com 36, eu vou clicar aqui em sacar e tem as opções pra você poder tá fazendo resgate. Pode ver aqui, ó, prêmio de convite por tempo limitado, mais 2, ó, mais 6, tá, ó, os prêmios aqui que eu tô ganhando, tá, galera? Vou explicar pra vocês. Agora vamos clicar aqui no convide um amigo. Certo? E esta parte aqui é na de convidar um amigo, tá, ó, eu tenho 3 amigos aqui, ó, o Lucas Prime é inscrito aí pro canal, grande sal pro Lucas, ele tá utilizando o aplicativo aí, que tá assistindo, ele tá ganhando e eu também, tá? Minha mãe aqui no caso, que também tá assistindo, ela fez o download ali, tá? E eles me fornecem aí, ó, pode ver, a cada 3 dias você ganha um prêmio extra. Se o Lucas entrar por 6 dias consecutivos aí, assistir a 3 minutos de vídeo, né, interagindo com ele, eu vou ganhar mais 18 reais daqui a 3 dias, ó, entendeu? É muito bom, tá, galera? E minha mãe não entrou não, ela só baixou pra me ajudar e é aqui que eu explico pra vocês. Como que você vai comprar o Pass? Pode ver que eu ganhei mais 8 reais com ela. Logo quando você entrou e coloca o meu código, você já vai ganhar um valor aí, entendeu? Você já vai ganhar um dinheiro. Aí você chega na sua mãe e fala, ó, mãe, me ajuda aqui pra comprar o Pass aqui, é só baixar o aplicativo e colocar o meu código. Ou um amigo seu, ou seu pai, seu tio, alguém que tenha um celular e não tenha o aplicativo ainda instalado, entendeu? Então você vai lá, fala com ele, né, tal, baixa e na hora você já vai ganhar esse valor, entendeu? Aí você escolhe aí uma opção de poder estar efetuando o resgate do seu dinheiro, tá? É muito fácil, se não me engano, dá pra você sacar aí 20 reais por dia, tá? Eu vou já realizar esse saque aqui. E no TikTok também é a mesma maneira, tá? O meu TikTok tá instalado no meu outro celular lá, que esse daqui eu só instalei aqui pra poder estar gravando pra vocês, tá? Eu deixo esse aplicativo todo no meu outro celular, que esse aqui é só pra jogar. E eu fico fazendo esse procedimento, que nem pra vocês verem, eu compartilhei com 3 pessoas só, tá? Compartilhei com... Agora, se vocês puderem me ajudar, vocês viram que dá pra ganhar dinheiro, tá? Muito boa essa dica mesmo. Se vocês puderem me ajudar, é só colocar o meu código, peço mesmo meia ajuda, tá? Porque eu tô comprando aqui o PC pra melhorar as games. Eu vou investir tudo no canal, tá? Eu tô arranjando outros meios, assim, de poder ajudar, que da mesma maneira que eu vou ser ajudado, vou ajudar vocês também. E aquela galera, aquela galera que tá meio com o pé atrás, né? Num sexto, baixo... Funciona, tá? Funciona. Você faz esse procedimento, eles falam, mas eu não gosto do conteúdo que tem aí no TikTok, no Kawaii. Tem a opção ali de você selecionar, eu não sabia também, tá? O tipo de conteúdo que você quer assistir. Então, se tá aparecendo muito conteúdo que você não quer, você vai em configurações lá e clica no tipo de conteúdo que você quer assistir. Beleza, galera? Então, comenta aí, várias pessoas aí agradecendo, né? Por conta desse aplicativo que é muito bom, tá? Eles estão ajudando mesmo. Eu espero que eu tenha ajudado aí. Se te ajudou, deixa nos comentários aí pra eu poder ver, beleza? Então, tamo junto. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau.